Como prometeu Você veio aqui Sua presença inconfundível Como prometeu Já posso sentir Seu toque é indescritível Vá de novo Quero mais do seu poder Faz arder em nós Desse fogo Que é você Faz de novo Quero mais do seu poder Faz arder em nós Desse fogo Que é você Não vamos sair desse lugar Sem ver sua glória Sua glória Não vamos sair desse lugar Sem ver a sua glória Sua glória Que é você Que é você Faz de novo Quero mais do seu poder Faz arder em nós Desse fogo Que é você Que é você Quero mais do seu poder 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 Faz arder em nós Desse fogo Desse fogo que é você Oh Santo Espírito Oh Santo Espírito Vem com o seu fogo Vem com o seu fogo Sopra o seu vento Impetuoso Enche essa casa Com sua glória Com sua glória Não temos pressa De ir embora Não temos pressa Não temos pressa Não temos pressa Vem, Espírito Santo, nós temos Faz de novo, quero mais do Seu poder Faz arder em nós, deste fogo que é você Faz de novo, quero mais do Seu poder Faz arder em nós, deste fogo que é você Santo Espírito, me conheces muito bem Santo Espírito, me vê como ninguém Santo Espírito, me vê como ninguém